Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal no Youtube Roberto Rodrigues, reflexo, terapeuta podal e também nas outras redes sociais que a gente vai colocar esse vídeo Instagram, Facebook e por aí vai, tá? Nós estamos fazendo o estudo da minha apostila, pra você que já vem acompanhando já sabe o que eu vou falar, é sobre essa apostila aqui, que é a apostila das dores emocionais, é o curso avançado aqui onde a gente está dissecando assuntos relacionados com a emoção, tá? A gente entende a emoção do cliente, traz o conhecimento para o pé, né? Junto com tudo aquilo que a gente já ensinou nas outras aulas, os cinco elementos Nossa, Roberto, não estou entendendo muito bem Faça pergunta, se você não entendeu, eu adoro, adoro, adoro ensinar, revisar as matérias Então faça a pergunta, que assim eu vou saciando a sua vontade de aprender Então nós estamos estudando, né? Nós estamos estudando os sentimentos, né? Eu estou ensinando vocês a observar o pé do seu cliente e dependendo do como é a estrutura do pé do cliente você faz uma avaliação de como ele é, tá bem? E aí vai batendo com tudo aquilo que o seu cliente já conversou com você durante a sua avaliação terapêutica Essa aqui é a décima segunda aula Nós vamos falar sobre esta foto aqui, ó Essa aqui, ó, tá? Essa foto aqui, quando a gente traça uma linha Deixa eu colocar assim Traça uma linha imaginária Vou pegar aqui o apalpador Coloco o apalpador na ponta aqui, ó E os dedos são assim E o dedão é menor Tá? Essa aula a gente vai falar Quando o dedão é menor, tá? Então você pode colocar uma régua para medir o pé do seu cliente Sim Mas quando você aprende a fazer essa avaliação Você já Só no olhar você já mata a charada Se você achar que é produtivo Pegar a régua Ou o lápis Fazer essa comparação E conversar com o seu cliente, tá? Poxa, isso vai ajudar Ele vai entender Eu vou mostrar por A mais B que é assim Então se você achar produtivo Faça isso, tá? Porque eu gosto de tratamento assim De terapia assim Que não haja aí uma receita Ponto a ponto Se você não fizer isso não vai dar certo Não, eu gosto de fazer a terapia solta Sentir o cliente Sentir a emoção da terapia na hora Ah, vai ser bacana comentar sobre isso Porque tem cliente que é curioso Ele gosta de debater Ele gosta de perguntar Então aí você explica um pouco mais a fundo Se o seu cliente for um cliente mais introspectivo Ele não é muito de ficar ouvindo muito Então você tem que recuar Agora o seu cliente ele gosta de saber Ele gosta também de aprender Então você vai falando Olha, o seu pé é assim, é assado Tem muito a ver com a sua emoção Mas fica tranquilo que a gente vai trabalhar isso Vamos voltar aqui para a aula De novo Quando o dedão ele é menor que os outros Eu vou fazer a leitura aqui para vocês E vou explicar Tá? Vou dar as dicas aí As dicas preciosas para você Olha, não esqueça Já deixa aquele like Tá gostando da aula? Deixa a pergunta E a gente vai responder as perguntas suas com vídeo A sua pergunta se torna uma aula Isso é muito interessante Então, dedão curto Música Legenda Adriana Zanotto